Pessoal, quem tá acompanhando a saga do Landau sabe quanto eu gosto dos carros antigos, né? E eu tô aqui na AM Marcelo pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que é o processo que os caras usam pra poder fazer a restauração de carros antigos, desde desmontagem até montagem, o nível de detalhamento, como eles fazem esse trabalho aqui. Então, se você curte carro antigo, curte belos clássicos, acompanha comigo essa viagem que eu vou mostrar pra você um pouquinho do passo a passo e da rotina desses caras aqui da AM Marcelo. Aqui já, quando o carro chega, toda avaliação na desmontagem total do carro, eles já avaliam tudo e a primeira correção é aqui, né? Nesse processo de funilaria. O carro tá pra ser alinhado aqui nesse cavalete, processo bem profissional pro alinhamento perfeito, né? E aqui é mais uma pagoda também. Pra você entender o nível de trabalho desses caras aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é uma pagoda que tá praticamente no espeto do churrasco, né? Olha que legal o carro, tá ficando? Muito bacana. Eles fazem o alinhamento perfeito aqui da carroceria, ó. Cuidado com o alinhamento total dos detalhes do carro, ó. Tá vendo as indicações, as marcas aqui, ó? Tudo pra ser seguido no padrão de alinhamento, de peças. O processo começa lá atrás, né? Lá eles têm o processo de funilaria. E aí depois ele vai vindo pra cá, pro alinhamento, até passar pela pintura, depois a montagem. Os caras são referência em restauração de carro antigo aqui. Todos os detalhes do carro no capricho. Que é uma BMW, eu vi esse carro também chegar aqui. Ó, ele já passou por um processo de preparação, de alinhamento, remoção de ferrugem e tudo. Olha só. Tá vendo o nível de detalhamento? Também é uma BMW, não entendo muito, mas é da década de 70 essa daqui. E é uma Coupé. Muito legal. Isso aqui acabou de passar pelo processo de pintura. Olha o nível do detalhamento dos caras. Olha o perfil da pintura. Agora o carro passou já pela secagem. Já não tem mais nenhum detalhe pra ser alinhado. Agora é começar o processo de montagem, porque o carro tá sem nada. Aqui tá só a carroceria. E o carro que já passou, né? Que eu mostrei pra vocês. Pra vocês terem ideia da cabine selada que eles têm aqui, nível internacional. Pra uma pintura perfeita. Aqui nessa cabine. E cabe um carro bem grande aí dentro, hein? Aqui é só um dos pontos de pintura. Essa é uma capota de uma pagoda, né? De uma pagoda. Tá passando pelo processo de pintura. Olha o alinhamento dela. Vou mostrar pra vocês como eles fazem todo o processo de funilaria e de pintura. Que é um negócio bem profissional. Olha aqui. Aqui é outra cabine de pintura. Essa Mercedes já é mais recente. E ela vai passar pelo processo de pintura geral. Então, você vê o nível de detalhamento deles aqui, ó. Alinhamento das peças. Então, os caras entendem bem e vão a fundo aqui pra poder fazer isso. Fora a limpeza, o padrão, o nível que eles têm aqui, né? Aqui é o capô. E aqui tem uma outra peça de capô aqui também, ó. Você vê como é esse processo deles aqui. Outra caranga que tá aqui. Olha só esse belo Chevrolet Bel Air. Esse carro eu acompanhei bem aqui a restauração outras vezes que eu estive aqui. Vi esse carro sem nenhum acabamento. Agora ele já tá passando pelo processo de montagem, né? Olha que legal essa cor. É a cara da década de 50, ó. A placa indica 1954 é o ano. Falta só forração de porta. Pouca coisa, ó. Que lindo o carro. Que carro fantástico. Ó, padronagem de banco. O banco foi mantido, ó. Não foi feito. É uma capa em cima do banco original. Olha aí. Todo o processo da montagem. São super cuidadosos aqui. O carro tá ficando bem legal. Esse não é a restauração. É a 230, né? Mas é também um ícone da década de 60. Deve ser algum reparo mecânico ou final da restauração. Tá aqui também. Aquele ali atrás é uma lenda, né? Quem conhece automobilismo, conhece, né? Muito bacana. E antes que você pergunte. Antes que você questione. Que tem uma pagoda, né? Pra mostrar pra vocês. É um dos ícones dos carros antigos. O esportivo leve da Mercedes-Benz da década de 60. E esse carro passou por várias décadas. Olha o cuidado que os caras têm a fazer qualquer reparo mecânico, ó. Deixando aqui o motor tá aberto. Eles colocaram esse paninho na proteção. Deixaram, ó, tudo aqui, ó. A borrachinha. Eles tratam muito bem. Porque sabem que são carros que exigem cuidado. Olha aqui, ó. Que bacana. Ali dentro do carro tem o plástico pra proteger o banco. O acabamento é vermelho. E é uma SL perfeitamente bem restaurada. Ó, as peças guardadas. Ó, que bacana. Tem um cuidado especial aí. Eles têm com qualquer carro antigo que vem pra cá. Espero que você tenha gostado dessa viagem aí no antigo mobilismo. Onde eu mostrei como é que funciona o processo de restauração. Lógico que é muito mais detalhado do que eu mostrei. O passo a passo. Mas eu queria só mostrar pra vocês como é o perfil padrão de uma oficina. Essa oficina aqui é padrão internacional. Padrão europeu. Carros que foram restaurados aqui já brilharam e ganharam prêmio internacional fora na Europa. Nos Estados Unidos. Eles são referência. Eu gostei bastante de conhecer aqui a M Marcelo. Que fica em São Paulo. Eles têm mais de 50 anos de mercado. E uma das especializações é justamente a linha Mercedes. Mas carros europeus e carros antigos em geral. Eles mexem também. Gostei da viagem. Espero que você tenha gostado aqui também no Autos TV. Deixe seu comentário, seu like. E inscreva-se no nosso canal. Que tem muito conteúdo de carro antigo, de carro novo. Todas as novidades do mercado estão sempre aqui no nosso canal. E inscreva-se no nosso canal.